Bem, e agora a gente vai conversar com o presidente dos servidores da Polícia Federal no Estado do Piauí, Marcos Avelino. A segurança está fazendo uma manifestação e pedindo prioridade na imunização contra a Covid-19. As forças de segurança pública civis no Estado do Piauí, inclui Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, todos unidos em um movimento de valorização da categoria. Marcos, fala para a gente desse manifesto, do que é que vocês estão solicitando. Muito bom dia. Muito bom dia, meus cumprimentos a você, Ari, a todo o Sistema Meio Norte de Comunicação e especialmente a todos que nos assistem nesse momento. Pois não, Marcos. É importante a gente pontuar aqui o mote, a razão de ser desse movimento que foi lançado agora a nível nacional, que se chama Policiais São Essenciais. A grande questão que a gente traz para a discussão são as reformas promovidas pelo governo federal, desde a sua assunção ao poder e que tem atingido de uma forma muito negativa os profissionais de segurança. A começar pela reforma da Previdência, que penalizou a todos os brasileiros, claro, sem dúvida nenhuma, todos os servidores públicos, mas especialmente os profissionais da segurança. Nós passamos a ter uma aposentadoria, uma aposentação das mais gravosas do mundo, comparada com os demais países, com as demais polícias. E principalmente se a gente leva em consideração as peculiaridades do Brasil. O Brasil é o país onde se registra o maior número de mortes de policiais, seja em confronto, seja por problemas ocupacionais, problemas funcionais. E, por tudo isso, a gente se sentiu extremamente, não apenas desprestigiados, mas prejudicados. Obviamente que o reflexo disso vai para a própria sociedade, que passa a sentir quando o profissional não tem o devido resguardo do próprio Estado. Como se não bastasse, segue-se aí uma série de outras medidas infralegais que tem atacado os profissionais de segurança pública de forma muito injusta. E agora nós tivemos a PEC, intitulada PEC Emergencial, a PEC 186, aprovada no Congresso Nacional, que, para custear uma ajuda que nós reputamos muito insuficiente, pouca demais, para ajudar os nossos irmãos mais necessitados, foi tributado, mais uma vez, foi debitado na conta dos servidores públicos. E, mais uma vez, os profissionais de segurança saíram prejudicados, com relevantes, altíssimos cortes orçamentários. A gente acredita que, seguramente, a União não tinha como única fonte de recursos o serviço público para custear esses valores, repito, muito aquém da necessidade dessas pessoas, desses nossos irmãos. A União tem recursos, teria recursos de outras fontes, mas foi feita essa opção do governo. Há uma política econômica dirigida toda para um ataque ao serviço público, como se todas as mazelas do Brasil fossem causadas pelo servidor público. Justamente num momento curioso, num momento como esse, extremamente delicado, que o país atravessa, é o servidor público que tem segurado a máquina, é o servidor público que tem proporcionado a produção, a distribuição e a aplicação de vacinas, a produção e a circulação de remédios, a garantia da segurança da própria sociedade, como são os policiais, que não têm a opção de lockdown, que não têm a opção de ficarem afastados. Os policiais são sempre demandados. A prova disso é que nós estamos com índice de contaminação altíssimo, acima, bem acima, inclusive, da média nacional, todas as polícias. Mas, novamente, tem mais um problema, como se não bastasse PEC da reforma previdenciária, PEC emergencial, medidas infralegais. Temos agora mais um, mais uma granada, usando aqui a fala do nosso ministro da Economia, onde ele disse que vai botar granadas no nosso bolso, e que realmente colocou, e elas têm explodido. E tem mais um agora, que é a PEC da reforma administrativa, que vai afetar, novamente, de uma forma muito negativa, todo o serviço público, e, mais uma vez, a segurança pública sofre com isso. A gente está vendo um enfraquecimento do serviço público sendo promovido por essas reformas do governo. Isso vai de encontro a todo o discurso de campanha, isso vai de encontro ao histórico de falas do nosso presidente da República. Nós não estamos entendendo o que está acontecendo. A continuar como está, nós vamos ter um serviço público sucateado ao final desse governo. E o reflexo disso é para a sociedade. Eu vou citar um exemplo muito importante. O constituinte, em 1988, trouxe para o serviço público, para as carreiras típicas de Estado, especialmente, várias garantias, não privilégios, mas garantias para o bom desempenho de suas funções. Essas garantias é que possibilitaram agora, essas garantias custos funcionais, é que garantiram agora trabalhos exemplares, executados especialmente pelo meu órgão, e pelos profissionais que eu represento, que são os policiais federais. Um órgão que goza de uma grande credibilidade perante a sociedade. A gente conseguiu desvendar e desmontar gigantescas organizações criminosas. Nós conseguimos atingir estruturas de poder que estavam contaminando a nossa nação, dilapidando o nosso patrimônio. Hoje, a Polícia Federal continua atuando forte e a gente quer que ela continue atuando forte, porque nós somos polícia de Estado. Nós somos uma polícia republicana. Nós somos uma polícia da nação. Jamais uma polícia de governo. E, com esses ataques que temos sofrido, que todo o serviço público está sofrendo, em especial os profissionais de segurança, em breve, essa polícia vai se tornar uma polícia de poder. Porque, por exemplo, atacar garantias dos servidores públicos, como a estabilidade, como o princípio do concurso público, isso vai trazer um desmonte nunca visto. Como é que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, os próprios policiais civis, como é que a Receita Federal e outros tantos órgãos, carreiras de Estado, vão desempenhar a sua função sem ter garantias? Como é que a gente vai chegar à estrutura de poder e desmontar grandes organizações sem garantias? E é isso que está, nesse momento, no Congresso Nacional, tramitando e proposto pelo governo. Isso nos traz um desconforto imenso e nós queremos trazer a sociedade para a gente, para que ela compreenda o que está acontecendo. Marcos... Para que essa polícia pertence à sociedade e não ao governo. O movimento intitulado Policiais São Essenciais. Quais são as ações que vocês pretendem implementar, entregar algum documento à bancada federal dos estados, inclusive aqui no Piauí? Quais são os passos que o movimento vai tomar efetivamente? Bem, nós já estamos conversando com os parlamentares, tentando sensibilizá-los, trazer informações a respeito disso, do que está acontecendo desse desmonte. Várias ações serão desencadeadas, claro, como atos públicos, como esse acesso que nós estamos tendo agora à nossa imprensa, à boa imprensa do nosso Piauí, onde a gente vai buscar ao máximo esclarecer e nos aproximar da sociedade. A gente quer trazer os formadores de opinião. A gente quer trazer a sociedade para que ela entenda, que ela lute do nosso lado, para que preserve as suas instituições. No contrário, nós vamos assistir um desmonte como nunca aconteceu nesse país. Repito, o serviço público é o que tem trazido garantias. O serviço público brasileiro, ao contrário do que muitos ainda de público propagam de forma equivocada, desinformada, injusta, é um serviço que se profissionalizou muito nos últimos. Falo em nome aqui do meu órgão, especificamente, da Polícia Federal, órgão de excelência, que tem dado relevantes serviços ao nosso povo e a gente está muito preocupado com isso. Então, o nosso plano de ação são atos públicos, chamada da imprensa dos formadores de opinião e abordagem aos nossos parlamentares. Eles serão cobrados disso. Nós estamos levando essas questões, pedindo a compreensão, mas eles serão cobrados dos resultados disso. O povo está assistindo, a sociedade está assistindo, está vendo tudo isso. A gente vive a era da informação mais do que nunca. E num momento como esse, como você bem vê, esse momento momento de pandemia, um momento delicado que o país está passando, nós estamos nos apresentando para resolver a situação. Nós estamos nos apresentando que a gente não tem escolha de ficarmos fora. Certo. Marcos, muito obrigado pelas suas informações. Boa sorte. A gente vai ficar acompanhando os passos do movimento à medida que as ações forem sendo realizadas. A gente reporta aqui para os nossos telespectadores e ouvintes. Muito obrigado. Boa tarde a você. Boa tarde. nós é que agradecemos. E em breve teremos novas ações. Muito bem. Obrigado. Boa sorte, Marcos.